Eu era torneiro mecânico, eu trabalhava numa metalúrgica, aí chegou um ponto que eu falei, chega, trabalhar pra mim. O tempo que eu trabalhei de torneiro mecânico, minha esposa já trabalhava em salão de beleza. E eu comecei a observar que ela já desenvolvia bem onde ela trabalhava, onde eu acabei incentivando ela a estar abrindo o próprio negócio. Aí logo quando ela aceitou a ideia, abroçou a ideia, nós fomos pra Curitiba fazer umas especializações. Fiz todos os cursos na parte de auxiliar ela e na parte de corte masculino, barba. Por dar dentro desse ramo, a gente começou sempre a observar as tendências, as coisas que iam acontecendo. E esse ramo de barbearia estava em alta. Junto com ela, eu cortava uma média de uns 30 cortes por mês. Depois que eu montei o espaço e fiz um vídeo mostrando o que a gente poderia oferecer pro público masculino, em um mês eu atendi mais de 300 clientes. Porque eu lembro até que na época, quando eu fiz esse espaço de público masculino, era uma época que estava se falando muito de crise, né? Como que eu ia fazer algo novo com crise, né? Só que realmente eu fiz, enfrentei isso e realmente deu certo. Eu acho que o grande diferencial da empresa hoje é um espaço voltado pro público masculino, né? Trabalhamos em quatro barbeiros. Temos a parte da choperia também. Hoje são oito torneiros de chope. Os serviços ali também. Temos o dia do noivo. Estamos com o tatuador também. Tem o estúdio dele lá no fundo. Quanto mais a gente trabalha, a gente consegue conquistar mais coisa e isso aí é uma felicidade imensa pra gente, né? E eu acho que, graças a Deus, é uma característica nossa aqui. É sempre estar melhorando, buscando novidade. A ideia principal aqui é fazer um lugar segmentado, né? Pro público masculino, né? Eu acho que esse foi o grande diferencial. Que a gente consegue agregar valor nisso, né? Como estão andando as coisas, eu já estou vivendo um sonho. Porque foi pioneiro, né? Nesse segmento de barbeiria. Isso deu bastante referência pra gente, né? Quem ajuda bastante na parte de marketing é minha esposa, né? Hoje eu trabalho com as mídias sociais, Facebook, Instagram. Fazemos bastante trabalho também com o WhatsApp, né? Que é mais via cliente ali mesmo, né? Acho que isso aí ajuda bastante. Desde quando a gente começou lá atrás, há oito anos atrás, mais ou menos, eu sempre procurei o SEBRAE, né? E desde os cursos da parte de gestão, e o que foi o grande divisor de águas pra gente mesmo foi o Empretec. Foi através dele que eu comecei a ter uma visão empreendedora, né? Eu comecei a olhar e traçar um caminho e saber que eu estou no caminho certo. Aí depois do Empretec, minha visão empreendedora mudou totalmente. Eu sabia que eu ia estar no caminho certo. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, né? Então, se você trabalhar certinho, sempre procurar fazer as coisas certas, eu acho que tem tudo pra você crescer. Não adianta ser só bom naquilo que você faz, né? Você precisa ter um suporte por trás. E eu encontrei suporte no SEBRAE. Ali sempre teve alguém que pudesse me ajudar na parte de gestão, nessa parte de ser um empresário mesmo. Sim, no começo sempre é difícil, né? Mas se você perseverar, acreditar no seu trabalho e trabalhar certinho, as coisas acontecem. Daqui a uns cinco anos eu vejo a Dom Rafa Barbearia maior do que é hoje, né? É, igual eu falei, começou só eu, hoje já estamos em três barbeiros, espaço pra crescer, tem mais. E aí é o que a gente vai sempre estar buscando. Hoje a Dom Rafa Barbearia tem de média mil clientes por mês, né? Fazemos mil serviços. Daqui a uns cinco anos a gente espera estar atendendo os dois, quem sabe três mil clientes por mês, né? Meu nome é Rafael Dini, sou proprietário da Dom Rafa Barbearia. Essa é a minha história. Tchau.